Se liga aqui ó, tamo fazendo aqui ó pessoal, tudo por conta aqui ó, ó Ó a costelada aqui ó, com essa aí, daqui a pouco ó Ó o tamanzinho da criança aí ó, tamo vendo né? Então vai compartilhando esse vídeo, não sei se vocês gostam de costela, mas tá aí Aqui ó pessoal, tá toda a estrutura aqui ó Toda a estrutura aqui da cozinha aqui, que tá fazendo comida aqui, servindo comida aqui Servindo comida à vontade pra todo mundo E outra coisa, o arroz carreteiro aqui tem mais carne do que arroz, não é não? Ó aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó Ó o tamanzinho das crianças que tá aí no gelo aí ó Tá cheio de costela, carne, cheio de creme aí ó Duas caixas d'água aí, cheia de gelo e carne ó O pessoal tá cozinhando ali, tá vendo? Olha só pessoal, olha a estrutura que a gente tem pra receber vocês aqui ó O Ibanez já perdeu o controle já, o governador não manda nada aqui É isso aí, quem manda aqui é o povo, quem manda aqui é o Bolsonaro Quem manda aqui é o Bolsonaro Quem manda aqui é o Bolsonaro